Bem, nós estamos de volta com o programa Opinião e eu recebo aqui nos estúdios o presidente do Sindicato Metabase de Mariana, Ronaldo Bento. Se você quiser participar do nosso programa é só ligar no 3559 3902, deixe a sua pergunta e no próximo bloco ele irá responder. Você também pode nos assistir pela internet www.topcultura15.com.br. Ronaldo, nós falávamos agora há pouco sobre essa intervenção do Sindicato em prol do funcionário da Samarco. Eu queria te fazer uma pergunta para que você esclarecesse aos nossos telespectadores quem é representado pelo Sindicato Metabase. As contratadas que trabalham dentro da Samarco, elas são representadas, essas pessoas que trabalham nas contratadas são sindicalizadas no Sindicato Metabase ou só o funcionário da Samarco? O que acontece, Caetano? Isso é uma pergunta muito pertinente, por sinal. Acho que as pessoas até querem, eles gostariam até que a gente desse uma explicação dessa pergunta. O que acontece? Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá nos meios do artigo 7º ao artigo 12º e na CLT a partir do artigo 535, salvo a menor juízo, ele denomina a representatividade de uma categoria. Pela sua atividade, enfim, o Sindicato Metabase Mariana, hoje ele tem a responsabilidade, e tão somente, de representar a Samarco, a PCM, a GeoSol e a GeoServis, ou seja, que são atividades fim. Atividades meio, como asseio, como manutenção, como transporte, são outras categorias que o representam. Mas nós, como temos a responsabilidade, nós temos princípio basilar da nossa casa. A vida em primeiro lugar, preservação da empregabilidade. Nós atuamos no âmbito geral, mas com eficácia, juridicamente falando, essas quatro empresas competem ao nosso sindicato, ao Sindicato Metabase Mariana. As demais, nós nos deixamos também de acobertar, de ser parceiro e de lutar por essas categorias, mesmo sabendo que não é da nossa representatividade. Ou seja, quando entramos nessa discussão de período estabilitário, solicitamos para os nossos representados e para todo o elenco de terceirizados. Entendido. Eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, nós sabemos que vocês, né, primeiro que você já falou no bloco anterior, vão estar solicitando 180 dias de estabilidade para o funcionário dessa marca, mas nós também sabemos, Ronaldo, que a empresa, ela tem um limite para resistir aí a essa questão financeira de segurar 180 dias. Então, a gente sabe que se a empresa não produz, vai ficando cada dia mais difícil para que ela continue cumprindo essas obrigações, principalmente com o trabalhador dela. Eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a posição do sindicato Metabase em relação a Samarco continuar ou não com as suas atividades? Vamos estender um pouquinho mais a minha pergunta, perguntando para você também. O que o sindicato acha em questão de culpa e responsabilidade? Já se tem culpado ou se tem responsável? Caetano, no primeiro momento eu vou afirmar, peremptoriamente, tá, que o sindicato é a favor da manutenção da empresa, a exploração responsável, a exploração socialmente ambientável e também responsabilidade com a categoria. Nós somos a favor que a Samarco continue. Até mesmo porque que não temos ainda um desenvolvimento econômico municipal que não seja independente ou que não seja dependente da mineração para ter um meio alternativo. Essa é a primeira situação. No que diz respeito à segunda pergunta que você me disse, nós, nesse momento que nós tivemos esse conhecimento, dessa situação, nós somos a favor que a empresa continue de forma responsável, de forma, enfim, de forma que atenda os anseios da categoria, mas também não podemos deixar de dizer o seguinte, existe duas coisas. Responsabilidade, a lei 12.334, ela é muito enfática, ela é muito direta em afirmar que a responsabilidade para o catástrofe ambiental, ou seja, no que diz respeito a rompimento de barragem, é do empregador. Agora, o elenco de culpabilidade, negligência, imprudência, imperícia, são pessoas técnicas que, de uma certa forma, vão delinear, vão buscar a causa para aplicar as devidas responsabilizações no âmbito civil, no âmbito criminal e no âmbito ambiental. Nós não temos competência para apontar uma culpabilidade. E qualquer pessoa que não seja conhecedor, tecnicamente falando, tem condições de aplicar essa condenação. Ou seja, como bem você explanou, existe dois quesitos. Responsabilização, que ela é responsável, de acordo com a lei, e culpabilidade, que nós temos que mapear e buscar o desenrolar dos técnicos responsáveis para saber se há ou não culpabilidade. Ok. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai passar para você algumas perguntas de nossos telespectadores e vamos falar um pouquinho mais ainda sobre todo esse trabalho do sindicato junto aos trabalhadores da Samarco. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco, o presidente do sindicato responde as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, nós voltamos já. Não saia daí, nós voltamos já.